Drops do Amite no ar galera, sabadão e eu estou vendo vocês aí, todos com cara de ressaca, não se escondam não, que eu tô vendo, não adianta se esconder que eu já vi, mas tudo bem, hoje galera, um recadinho rápido, 12 horas, meio dia ou hora do almoço, teremos mais uma receita no Boteco 1914, teremos uma estreia lá, vocês vão lá, não vou falar quem é não, tem uma estreia muito legal lá, vocês vão gostar, não deixa de conferir, 12 horas, meio dia, aqui no nosso canal do YouTube, e não se esqueça que também amanhã, 18 horas, teremos o Tutialmente a Vivo aí com a galera, vamos ver quem vai participar amanhã, eu tenho certeza que eu vou, vamos ver, aí nessa onda de internet, a gente comentou aqui uma vez, né, que seria interessante o Palmeiras lançar um canal tipo Netflix, e foi isso que o Palmeiras fez na sexta-feira, isso mesmo, lançou a TV Palmeiras Play, dá uma conferida lá, para você ver como que vai funcionar, primeiro parece que está aberto para todo mundo, né, e depois vai ser só para os sócios avantes, lá vai estar explicando tudo na TV Palmeiras Play, confere lá galera, e aproveita, dá uma passada lá, que tem um vídeo sensacional para você curtir, é, você vai se emocionar se você assistir esse filme aí, eu tenho certeza absoluta, esse filme aí mostra a história do campeão do século, é coisa que poucos times conseguiram, e só o Palmeiras aqui no Brasil, é o campeão do século, por isso que a dor de cotovelo é muito grande amigo, aí conta que a história do futebol começou muito antes de 1990, como alguns pensam, né, é o seguinte cara, vale a pena a conferir, inclusive lá tem a história, um pouco da história que nós contamos aí junto com o Cabrito, né, aquela história lá do 12 de junho de 93, cara, vale a pena, você vai se emocionar se você não assistiu esse filme ainda, e aí outra coisa interessante galera, não sei, é, na quarta-feira, eu levei um amigo meu no estádio comigo, que é o Pedro, ele mora lá em Salvador, na Bahia, isso mesmo, e o que acontece, ele também é sócio avante, só que muitas vezes ele não consegue comprar o ingresso, porque o rating dele é muito baixo, então às vezes quando ele vai comprar, já não tem mais condição de comprar, porque ele já perdeu a oportunidade dele que todos os ingressos já compraram, ele não consegue vir em muitos jogos, então o que acontece, tem uma oportunidade que você, se você não conhece, que é o sócio torcedor, né, avante, mais sócio do interior do clube, é isso mesmo, o que acontece, ó, se você for sócio do interior, vai pagar 214 por ano, e mais aí o sócio torcedor, você pode pagar 17,49 por mês, se você somar tudo isso, vai dar mais barato que o plano prata, e aí você consegue, sendo sócio do interior, você consegue prioridade do ingresso, na compra do ingresso, então você consegue já na primeira compra comprar o seu ingresso, e acaba com esse problema de você falar, pô, por que que eu vou ser sócio, eu não consigo ir no jogo, entendeu, isso aí acaba com o seu problema, tá com alguma dúvida? Então você faz o seguinte, ó galera, entra em contato aqui com esse, né, nesses links aqui que eu vou te passar agora, ó, tá vendo aqui, ó, canais oficiais do departamento do interior, ó, consulado CEP, é, o nosso diretor, Tarso Gouveia, gente finíssima, né, tenho certeza que se você entrar em contato lá com o pessoal, eles vão te orientar tudo direitinho, vão te explicar, tirar todas as suas dúvidas, pra você ser sócio do interior, exatamente, né, agora eu vou falar um pouquinho de futebol, eu vou passar um trecho rapidinho aí, que eu coletei, da entrevista de Felipe Mello, e queria que vocês refletissem, é, essa fala aí, depois que vocês verem essa entrevista, eu volto aí pra falar, o que que eu penso disso aí? Eu ia ter feito mais, mesmo assim, até 1x0, o Palmeiras tava jogando de igual pra igual, fora de casa, né, é, é bom frisar uma situação que eu acho que é muito importante, que quando acontece com o Palmeiras, sobretudo, sobretudo com o Palmeiras, existe replay, quando não tem replay, é, 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 câmera em cima de outra câmera, que puxa daqui, puxa dali, quando o Jair se deu uma entrada, que ele primeiro pegou a bola, ele foi expulso depois, todo mundo sabe do lance, e nesse mesmo jogo eu vi alguém fazendo a mesma coisa com o Borges, não vi nenhuma repercussão, nem cartão amarelo, nem nada, eu acho que tem que ter uma situação de que seja igual pra todos, né, É, vocês viram? Então, isso é o que a gente pensa, é o que a gente sente, então, será que os jogadores também não sentem isso? Quando vão jogar com aquela raça, com aqueles lixos, eles também já não, já não perdem o tesão, vão falar um português bem claro? Eu acho que não deveria, né, vocês vão pensar, pô, o cara ganha bem pra caralho, não sei o que, mas, pô, os caras também ficam desanimados, né, devem pensar, pô, tudo que a gente for fazer aqui, vão, 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 vão fazer o contrário, vão anular, e tal, vale a pena a reflexão, não tô afirmando o que é, veja bem, galera, tô só colocando aí pra um debate, pra vocês pensarem nisso daí. Cara, a gente também fica sem tesão, acho que os caras também ficam, né? Agora é o seguinte, vamos lá, minha escalação, é, agora o professor Roger vai poder ficar tranquilo, porque eu vou soltar a escalação, e aí ele vai poder olhar e falar, porra, meu, o Aldo é foda, o Aldo entende pra caramba de futebol. Então, vamos à minha escalação, galera, vamos lá, hein? Jailson! Ô, Jailson, eu te amo, Jailson! É, agora Marcos Rocha, Antônio Carlos e o Gracena, essa zaga aí, depois Diogo Barbosa, né, e eu vou colocar Bruno Henrique, Felipe Melo e Lucas Lima. Aí, Johan no lugar do Dudu, Keno e o nosso Borja Matador, que vai fazer dois gols, segundo a previsão deste cara aqui. Então, aí, por que vocês acham que eu coloquei o Johan, né, no lugar do Dudu, que tá suspenso e não vai poder jogar? Por dois motivos, primeiro porque o moleque tá voando, eu gostei pra caramba da entrada dele no jogo, contra o Júnior Barranquilla. O moleque foi pra cima, tentou toque de letra, o moleque tá jogando bem. Ganhou, como eu falei aqui um tempo atrás, aí o pessoal até brincou comigo, né, ele ganhou também força muscular, né, e ele tá muito bem tecnicamente. Eu gostei pra caramba do jeito dele. Lógico, errou, mas ele tá indo pra cima, foi pra cima. E aí, você colocando o Johan na lateral, que ele tá jogando bem, que jogou contra o Boca Juniors lá na bomboneira, naquele lado ali, ele se mostrou muito bem ali, vai substituir o Dudu ali nessa lateral. E aí nós vamos também ter o quê? Dois meias. Nós vamos fazer um teste com dois meias. Aquilo que eu tanto peço, vai dar certo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas além dele jogar pelo lado, ele também sabe jogar muito bem na meia. Vamos fazer esse teste aí, quem sabe vai dar certo, né? Vocês acham que o professor Roger vai colocar o Johan no lugar do Dudu, ou vai fazer outra coisa? Ou vai colocar o bigode, por exemplo? Deixa nos comentários aí. Beleza, galera? Então, logo mais, 21 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Baé. Mas antes disso, tem outros eventos aí que eu te falei, né? 12 horas, Boteco 1914. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar o like no vídeo, galera. Beleza? Amanhã tem mais Drops do Amite e de tarde, no domingão, 18 horas, Lute Amite ao vivo. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.